Música Vem de novo no ar! E o vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha rotina Estou de férias E na verdade falar rotina é uma coisa assim só pra nomear o vídeo Porque não temos rotina de férias E essa é a rotina das férias, não ter rotina E olha minha cara de louca, mas tudo bem Hoje eu vim aqui fazer a rotina no formato de vlog mesmo Porque é o jeito mais legal eu acho de fazer Deixa aqui embaixo nos comentários também como vocês preferem Mas eu acho que nesse estilo assim de vlog fica mais real E dá pra mostrar pra vocês de verdade como é a minha rotina Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo E se vocês gostarem desse formato, desse estilo de vídeo Deixa o like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever no canal Pra você sempre acompanhar todas as novidades Assinar o sininho das notificações Eu sempre faço esses vídeos aqui e sempre faço vários outros vídeos Então dá uma olhada aí no canal que tem vários vídeos legais, tá? E é isso, agora eu tô indo lá pra academia Talvez eu vá na praia Então assim, minha rotina de férias é uma coisa super louca Todos os dias eu tenho ido pra academia Tá sendo assim um desafio porque está muito calor Então eu tenho ido de manhã São mais ou menos agora sete e pouco, oito horas Eu continuo acordando cedo Não tão cedo quanto eu acordo durante semana E normalmente essa hora sim eu tenho acordado Mas eu já acordei um pouquinho mais cedo Pra poder ir pra academia e conseguir ir à praia Mas só de eu falar que eu vou pra praia Já não dou o tempo Acabei de sair da academia Não consegui fazer musculação Porque vou pra... Não vou conseguir fazer musculação porque eu vou pra praia Deixa o meu personal ver isso, mas enfim Tô morrendo Tô conseguindo nem falar direito Quando eu chegar em casa Vou tentar falar melhor Mas eu fiz 20 minutos de bicicleta 20 minutos de esteira E eu adoro fazer aeróbio Tipo, eu prefiro fazer aeróbio que musculação Na maioria das vezes E eu sempre coloco tipo uma música bem alta Bem forte pra ouvir Tipo funk ou rock também Já falei... Nossa, isso aqui tá linda Já falei pra vocês que eu sou super eclética É verdade Então às vezes eu coloco pagode Às vezes eu coloco funk Às vezes eu coloco rock Que você vira assim que fica melhor a luz E... Agora no final eu sempre coloco uma música assim Mais calminha, sabe? Ajuda a acalmar Cheguei em casa, gente E assim Vocês têm perguntado Desde que eu gravei o vídeo Falando de sucesso e tal E que em 2018 eu considerei a academia um sucesso Sobre como eu tenho motivação pra ir pra academia E a primeira coisa que eu acho É vestir a roupa Eu acordo de manhã e eu não penso Só visto a roupa Porque se eu for pensar Eu vou ficar com preguiça Então eu sempre coloco na minha cabeça Na minha mente Tipo, amanhã eu vou pra academia E eu também sempre coloco no meu planner Eu fiz um vídeo aqui pra vocês mostrando o meu planner E ó Hoje é sexta-feira Aí aqui tem no meu planner O que eu quero fazer hoje Que é colocar o vídeo E aí começar a editar O outro vídeo de domingo E aqui ó Eu sempre coloco academia Quer ver? Ó Sempre tá aqui academia E aí o que eu botei aqui Pra gravar o vídeo de hoje Que eu tô gravando agora Interrompida Enfim, eu sempre faço isso Eu sempre coloco na minha cabeça Eu sempre coloco uma meta do meu dia, sabe? E quando eu coloco uma meta Eu fico muito, tipo Preciso cumprir esse negócio Então assim Faz isso também, sabe? Anota em um lugar Não necessariamente você precisa ter um planner Pode ter uma agenda virtual Como eu falei lá no vídeo de planejamento Mas dá um chequezinho, assim, sabe? Dá um cheque no papel pra mim É tipo assim Dever cumprido E aí me motiva pra ir no dia seguinte Isso é uma das coisas que eu faço Depois eu posso fazer um vídeo melhor Mas assim, gente Eu acho que isso é muito pessoal Então o cara não tem essa motivação Pra mim A minha motivação é pensar Que eu tô fazendo isso por mim, sabe? Que eu tô fazendo isso pela minha saúde Então isso é uma motivação minha mesmo Quando eu pensava assim Ai, preciso ir porque eu preciso perder peso Isso não era uma motivação pra mim Pelo contrário Me deixava, tipo, mal Me deixava ansiosa, sabe? Se eu fosse pra academia Eu achava que eu tinha que ter perdido 3 quilos naquele dia E isso é péssimo, sério Pelo menos pra mim Isso é horrível Pode ser que pra você funcione Então é isso que eu tô falando É muito pessoal Agora eu tô aqui Vou tentar começar a editar um vídeo Mas, tipo, já vou pra praia Então não vai adiantar muita coisa Ó, nenhuma novidade Comendo o ovinho Estou tomando água de coco Gente, eu só tô tomando água de coco Agora no verão não tô conseguindo E vou comer esse ovinho Daqui a pouco eu vou pra praia Vou tomar um banho Pra ir pra lá Chegamos na praia A gente tá super calma A gente tá super calma A gente não vai conseguir ouvir Não vai conseguir ouvir? Tem certeza? Absoluto Ah, sim Muito baixo Não dá não Chegando em casa Cheia das moandas Vou falar com vocês já Olha meu cabelo Pós praia Tem dia que ele fica legal Tem dia que eu vou botar uma foto aqui Que ele fica Uma loucura Mas tem dia que ele fica assim Ó, super bitch hair Meu almocinho pós praia Típico de sexta-feira O macarrão da janta anterior Que eu esquentei rapidão agora Tô morrendo de fome Então eu vou comer E eu não sei vocês Mas eu acho que o macarrão assim Com carne assada É maravilhoso E é mais maravilhoso ainda No dia depois que ele é feito Sabe? Fica com mais gostinho Acabei de chegar da praia Estou aqui observando as pessoas Na piscina Com um pouco de inveja Porque tá muito calor Sério Vocês não tem noção Tava marcando 44 naquele relógio de rua E no carro do meu pai Chegou a marcar 48 47 Tipo, deve ter sido a sensação Não é isso Mas, enfim Tá uma sensação de 50 graus Ou seja, muito quente Muito calor E agora acabei de chegar em casa E eu almocei Olha o meu cabelo Super bit hair E vou dar uma lavada nele Por causa do loiro, né? Pra não estragar Mas eu queria mesmo Era pra piscina Só que eu tô com preguiça Estou com vontade de dormir Depois que a gente vai ficando velho A gente fica com preguiça Quando eu era criança Chegava na praia Tipo, eu não queria nem saber Era tipo, direto pra piscina Acabou E hoje em dia Já a gente vai mudando Nossos conceitos Nossos valores Não é mesmo? Mas é isso, gente Minhas férias É isso Praia Dormir Editar um pouco de vídeo Fazer um pouco de nada Ó, eu tenho lido esse livro aqui Eu já postei no Instagram Vocês já perguntaram algumas vezes qual era Chama O mito da beleza Da Naomi Wolf E é muito legal Fala sobre Como a imagem do que é belo Do que é bonito Principalmente em cima das mulheres É construído E como isso impede a gente É um livro assim Bem feminista Bem legal Então eu tô gostando bastante Ó, eu tô só aqui Eu parei de ler Confesso E uma das minhas metas Desse primeiro semestre É ler um livro por mês Então Mês de janeiro Eu tô lendo esse aqui E vou ler um pouquinho agora Porque tá muito calor Então eu vou tentar ler aqui Esqueci de falar aqui Que outra coisa desse livro É que eu tô Marcando algumas partes Que eu acho que são Super importantes Sabe? E algumas coisas Que eu não Parar Não tinha parado Pra pensar ainda Eu marquei essa parte aqui Que eu achei que é importante Aí às vezes eu faço anotação E como eu tava dizendo antes Pra vocês Eu tô uma pessoa Que eu não consigo Parar muito tempo Pra ler livro Sabe? Eu tô ficando muito agitada Muito ansiosa E eu não gosto disso Então iluminar E marcar as partes Que eu acho mais importantes Me ajudam a fixar Minha atenção naquilo dali Sabe? Eu leio Aí depois eu volto E leio de novo Dá uma marcada É muito importante Principalmente em livros Assim que você quer aprender Quando é livro de romance E tudo mais Eu não faço isso Mas quando são livros Assim que eu gosto de aprender Aí eu faço isso É uma super dica Se você tá com problema aí também De não conseguir ficar parado Faz isso Que eu acho que vai adiantar bastante Então gente Já sequei o cabelo Li um pouquinho do livro Confesso que eu não li muito E sei lá Não li muito no meu sentido É porque eu tipo Não li um capítulo Sabe? Enfim Esse livro também é bem grande Os capítulos são separados Que é o do Desculpa Mas tudo bem Tô esperando o Felipe Que ele tá voltando Aqui pra casa E eu não sei O que você vai fazer da vida Essa é minha rotina de férias Na verdade Essa normalmente é minha rotina Do final de semana A gente nunca sabe O que a gente vai fazer Mas de férias É pior ainda Porque assim Tem mais tempo livre Então tem mais tempo Para pensar O que vamos fazer da vida Então eu queria ver Aquele filme Bird Box Do Netflix Da Netflix E tá todo mundo falando Que é super bom e tal Mas a gente também Queria comer Então assim Eu não sei se a gente come hoje E assiste o filme amanhã No caso a gente também vai comer Quando assistir o filme Mas assim sai pra comer né Ou se a gente assiste o filme hoje Sai pra comer amanhã Então assim Vamos separar né As atividades Normalmente a gente concentra tudo No sábado e no domingo Quando a gente tá de férias Não dá Tô aqui editando vídeo Pra vocês Provavelmente esse vídeo aqui Já vai ter ido ao ar Porque eu vou colocar Hoje esse insta Tá entrando vídeo Nos domingo Já vai ter entrado E esse aqui só vai entrar depois Então já vai ter aí no canal E é isso gente Minha vida é sempre uma incógnita É sempre tipo Uma incógnita Aquela dramática Mas é sempre Não sei o que eu vou fazer da vida Resolvemos sair agora Eu vou me maquiar super rápido Vou mostrar a minha maquiagem De verão E o Felipe vai ser meu tripé Vou pegar o corretivo da Natura Aí eu vou aplicar Não tô aplicando base Só apliquei um primer aqui super rápido Vai Maquiagem super rápida Super rápida Cinco minutos Senão a história a gente vai lotar Tá contando aí? Tá contando? Tá contando Aí eu passo meio que na cara toda Pra fingir que eu não passei base Mas passei Deixa eu pegar rápido Rafa, você tá contando mesmo? Tô aqui Tá aqui no relógio Oito e dois Eu passei da Natura Quase que no rosto todo Só que concentrando aqui Tá postando em São Felipe Tô Agora eu vou pegar o da Mary Que é o Prolongwear E aí, ó Vou botar um pouquinho na esponjinha E vou botar aqui pra iluminar Que da Natura eu usei pra corrigir Vira aqui, Branco Corrigida Tem quanto é? Um minuto e meio Ah, tá de boa Dá até pra fazer uma assombra aqui Vou pegar essa palhetinha da Ruby Rose Ruby Rose De blush Essa palha é super pigmentada O que? Ah, tô fazendo um blush Meio com o flor Pegar um pouquinho de iluminador Se ilumina o nariz Ilumina? Tem que ficar brilhando, né? O nariz Agora, pera aí Caraca, o vidro tá limpo, né? Foi Você tem... Acabou já? Cadê? 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 Vou fazer só o matão Ah, tô... Tá dentro de passar o matão? Dá Tcharam Com o tempo Arrasei 5 minutos É isso, arrasei Vai te ver Boa Mudança de planos Começou a chover loucamente A gente vai comer pizza em casa Porque a gente começou a cair o mundo no Rio de Janeiro Agora Show Maravilhoso Tô falando pra vocês que férias não tem programação Nem quando a gente tenta Quando eu decido Quando eu falo Vou fazer isso Aí vem alguma coisa e muda tudo Aí É isso Gente, eu tô aqui já Na minha cama Com o ar ligado Pra me despedir de vocês Então eu não sei nem se vai ficar com o barulho do ar muito forte Mas essa é a melhor hora do dia A hora que a gente deita no ar condicionado Pra assistir uma série Uma coisinha assim Essa é a melhor parte das férias Porque assim Por mais que eu tenha feito várias coisas ao longo do dia Eu não tô tão cansada como eu tô Tipo, quando eu não tô de férias, sabe? Então é muito bom Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o meu dia Uma rotina louca Que na verdade não tem rotina Mas acho que isso acontece com todo mundo que tá de férias Se você gostou Deixe seu like aqui pra mim Que é super, super, super importante Eu posso fazer esse vídeo mais vezes Também não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você poder acompanhar várias rotinas e vlogs como esses Que vocês sempre me pedem E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Estou tirando a maquiagem para dormir Que por mais que seja levinha Eu uso a aguinha micelar assim, ó Porque como eu só apliquei corretivo Máscara que não é prova d'água É melhor de tirar Eu só tenho usado essas maquiagens assim Mais levinhas agora no verão, sabe? A não ser que seja festa e tal Aí eu dou uma produzida maior Ou pra gravar vídeo Mas pra sair bem melhor Essas coisas assim, ó Que aí a gente tira super rápido E não precisa ficar se matando Tirar maquiagem Nem com muito calor Ou agoniada com a maquiagem E aí E aí Tchau, tchau.